Olá, eu sou Thaís Naldoni e esse é o Imprensa na TV especial Prêmio Sebrae de Jornalismo. Neste programa você vai acompanhar diversas entrevistas com vencedores das edições anteriores do Prêmio. Para acessar a íntegra das entrevistas e saber bem mais a respeito do Prêmio é bem fácil. Basta acessar o site www.premiosebrae.com.br. Até já! Quando os pequenos negócios viram pauta, a notícia ganha destaque. Sétimo Prêmio Sebrae de Jornalismo. O Prêmio Sebrae trouxe uma coisa muito bacana para a gente, da equipe, porque a gente enxergou em pequenos gestos como a gente conseguiu esse prêmio, mostrando pequenas iniciativas de empreendedores que estavam dando resultado. O jornalismo faz muito isso também. A partir do momento que a gente conta a história de alguém e mostra que é possível transformar a realidade de um lugar com pequenas iniciativas, acaba estimulando outras pessoas. Hoje a gente vive uma fase no jornalismo em que tem tantas notícias ruins, tantas notícias ruins o tempo inteiro, e quando você pega uma boa pauta de uma história boa, ela é possível vender de maneira muito simples e fácil. Na verdade, quando a gente teve a ideia de fazer o especial, a gente não pensou em economia. O ponto de partida foram os personagens. Se você já tinha uma credibilidade para conquistar espaço e tal, quando vem uma premiação nacional como essa do Sebrae e tal, você consegue uma credibilidade maior, principalmente dentro da redação e até com as fontes. E o prêmio, o Sebrae, ele veio com essa democratização, digamos assim. E eu achei muito importante ter ganhado esse prêmio, porque passou do norte, né? E imagem foi a primeira vez que a gente está ganhando aqui. Então eu acredito que isso dê um incentivo para os outros colegas também escreverem. O Sebrae nos ajudou no início da nossa carreira no jornalismo, né? Porque o Sebrae tem muita credibilidade. Então é uma marca muito forte. E daí você transfere, né? Evidentemente que você não transfere toda a marca, mas essa simbologia, esse peso, é transferível sim. Esse prêmio, ele estimula a produção de jornalismo. Sem dúvida, ele é importantíssimo. É um dos principais prêmios de jornalismo do Brasil. Fiquei muito honrada por ter recebido um prêmio, que foi um prêmio dado para um jornal regional. E depois, analisando melhor, eu acho que o Sebrae foi altamente coerente, porque ele premiou o micro. Ele premiou o micro, entendeu? Quer dizer, ele premiou o mérito. Eu acho que a figura do empreendedor, como conceito, ela é superior à figura do empresário. O empreendedorismo é uma atitude. É uma atitude diante da vida. Esse empreendedorismo foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, né? Dos saberes populares, ganhando uma forma mais rentável e de meio de vida. Eu achei fundamental, porque passa a valorizar essas pessoas, né? Essas ideias, né? Que o empreendedorismo, não é só você ganhar dinheiro. Era você ter ideias para você conseguir ganhar dinheiro e ter uma boa saúde, criar uma família com dignidade. Então, eu achei muito bacana a iniciativa do Sebrae em criar o prêmio. Normalmente, aqui, as pessoas experimentam e depois é que fazem, por exemplo, cursos do Sebrae. Elas começam de uma forma autodidata mesmo, vão, colocam a mão na massa. Então, assim, a gente tem o Porto Digital aqui, por exemplo, né? Que é uma área fortíssima de empreendedorismo nessa área digital, referência no mundo inteiro. Então, assim, são projetos que vão nascendo de forma pequena e depois eles vão crescendo. Então, eu acredito que por a gente estar em um estado onde esse empreendedorismo, ele brota de uma necessidade. A necessidade faz com que a gente se reinvente. Eu acredito que por isso a gente tem belas histórias e essas histórias acabam chamando a atenção. O jornalismo é fundamental para o empreendedor hoje. Onde ele busca informação para saber do mercado é no jornalismo. Onde que ele busca informação para saber uma pesquisa de mercado, ou que ramo investir, as novas técnicas, as novas práticas. O jornalismo oferece isso de bandeja para ele. Eu acho que o jornalismo tem o papel de jogar uma luz sobre assuntos que às vezes estão um pouco embotados, né? Pela visão cansada das pessoas. Então, para essas pessoas, a gente tem que mostrar para elas como é que acontece o empreendedorismo numa linguagem que todo mundo pode entender. Não é a gente falar do... a gente tem que traduzir o economista. No caso dessa reportagem que eu fiz, e que é vencedora do Prêmio Sebrae, foi muito interessante porque fez parte de um programa que tinha esse escopo, né? O programa Brasileiros, que teve uma temporada, que foi idealizada pelo Ednei Silvestre, e que foi feito por ele, por mim e pela Neide Duarte. E nós escolhíamos histórias em que as pessoas mudavam a sua vida e a vida da comunidade ao redor. Quando o jornalista produz uma reportagem, seja ela na internet, numa mídia impressa, ou na televisão, ou em alguma emissora de rádio, ela está contribuindo para propagandiar a importância do empreendedorismo. E hoje no Brasil a gente sabe que o empreendedorismo acontece por oportunidade, e não por necessidade, como acontecia num tempo passado. Quando surgiu o Prêmio Sebrae, eu achei muito interessante porque começaram a falar das pequenas empresas, do microempresário, das pessoas que estão buscando algo que possa melhorar a economia do país, e claro, a sua própria economia, a sua existência aqui. Eles representam 95% das empresas do Brasil, sabe? Então, era para eles que eu estava escrevendo, entendeu? Era para que essas pessoas pudessem saber que o que elas fazem é importante. E nós, como mídia, eu acho que é uma responsabilidade social, que nós não precisamos mentir, não é isso. Mas a gente precisa trabalhar com esse clima de otimismo, com uma responsabilidade social para a nossa economia. Eu acho que existe uma característica da cultura do povo brasileiro, que é um povo virador, do povo se virar a partir das suas necessidades. A gente tem uma ausência do Estado grande em vários setores da economia brasileira, em que a população, para estar praticamente sozinha, tem que se virar. Então, culturalmente, o brasileiro é um empreendedor nato. Para você conseguir fazer uma matéria com o tema empreendedorismo, e ainda mais com foco na sustentabilidade, que foi o tema que a gente buscou, primeiro você tem uma primeira trincheira dentro da própria redação, para você convencer o teu chefe, para você convencer a pauta, para você conseguir, por exemplo, se deslocar para uma cidade do interior a três horas e meia, quase quatro horas de viagem, você fica dois, três dias fora da pauta do dia. E quando você tem um veículo regional com a redação mais enxuta, é mais difícil. É difícil você conseguir emplacar, às vezes, sair do dia a dia para fazer matérias mais longas, é difícil. Agora, tudo é planejamento. É ideia e planejamento. A empresa não vai comprar a sua ideia se você não apresentar uma ideia planejada, pensada. Se você não abrir o espaço para o diálogo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Aí você diz, mas às vezes é preciso ter tempo de casa, ter experiência. É preciso conquistar a confiança. Conquistar a confiança é tempo. A gente faz parte de um portal aqui no Nordeste. O portal N10 é o portal do sistema de autocomércio e comunicação aqui na região Nordeste. E a gente sabe que a nossa empresa é uma empresa estruturada, mas perto das empresas de São Paulo, Rio, por exemplo, que tem uma equipe muito maior, com muito mais estrutura, tem, inclusive, até mais tempo. Muitas vezes consegue mais tempo de apuração. Nossa equipe é pequena. Então, assim, a gente consegue... Muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas no tempo que a gente gostaria... Com o tempo que a gente gostaria de ter. Ele premiou a pequena empresa que está ali ralando e fazendo com a maior dificuldade do que as grandes empresas com maiores recursos, com mais status, com mais pompa. E, às vezes, os pequenos não são enxergados. Esse prêmio, acho que mostrou isso, que, independentemente do tamanho da emissora, da área de cobertura, da qualidade do material, acho que, se tiver essa combinação de conteúdo, mostrar realmente... mostrar, colocar no produto. A exigência do prêmio, e se for bem feito, não tem por que não levar o prêmio. Olha, o que eu posso dizer para o colega cinegrafista, repórter cinematográfico, que vale a pena, porque é o seu trabalho sendo valorizado e você está ali perante todos os profissionais, os bons profissionais do Brasil. A gente estava ali com pessoas com grandes nomes ali do jornalismo, como o Canella estava lá concorrendo também. Então, você ver essas pessoas é gratificante. Então, eu acredito que você, repórter cinematográfico, que tem boas ideias, vai lá, ah, eu sou avesso a prêmio, vai lá, tenta. Acho que não custa nada. É uma valorização do seu trabalho. É legal você ter o seu trabalho reconhecido.